O que é isso? Também, sou o Flash Você é o que? O Flash O Flash? O Flash É complicado Esse seu traje parece confortável Na verdade o seu é muito legal Passeio E é bem arejado Eu sou o Barry Allen Não! O que? O que isso significa? Como isso? Isso devia ser impossível agora Devia ser impossível agora? Você não sabia sobre... Ai meu Deus, não faz isso comigo Eu não sei sobre o que Você está bem? Mas... Eu falei para o Victor que isso era possível O que isso quer dizer?